O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca, negou o pedido da viúva do capitão Adriano para sair do país. Júlia Lotulfo teve a prisão preventiva decretada em março, após o Ministério Público denunciá-la por integrar a associação criminosa dedicada à lavagem de dinheiro da milícia, liderada por seu companheiro Adriano da Nóbrega. O capitão da Polícia Militar foi morto durante uma operação policial na Bahia em fevereiro do ano passado. Em abril deste ano, a prisão preventiva da viúva foi substituída por domiciliar, com monitoração eletrônica e recolhimento do passaporte. Júlia tentava agora obter permissão da Justiça para que ela fosse morar com a filha de 9 anos na cidade do Porto, em Portugal. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou eliminar. O habeas corpus também foi indeferido aqui no STJ. A defesa alegava que não há mais motivos para a prisão. O relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, lembrou que a jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal não admite habeas corpus contra decisão que indefere eliminar na instância anterior, sem ter havido ainda o julgamento do mérito do pedido, salvo se demonstrada a flagrante ilegalidade nos termos da súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. O ministro também concordou com o juízo de primeiro grau, que considerou que a mudança para o exterior poderia comprometer o resultado do processo criminal.